Salve, salve, borracha! O colecionador na área e recentemente a SEGA anunciou o Mega Drive 2 Mini e os fãs não queriam esse console, né? Os fãs estavam pedindo muito um SEGA Saturn Mini ou um Dreamcast Mini e a SEGA responde. Vamos ver o que eles falaram aqui, ó. Eu deixei o site do Game Vício na descrição aqui, ó. SEGA afirma que a produção de um Dreamcast, de um Saturn Mini, seria caro demais, né? Então, por hora, a SEGA já fala aqui, ela dá mais explicações e ao final dessa notícia ainda tem surpresa. Então, vamos lá. Recentemente tivemos o anúncio da SEGA de um Mega Drive Mini 2, uma versão compactada do console e trazendo diversos jogos clássicos para os fãs nostálgicos. No entanto, o que os fãs realmente têm pedido à empresa é um Dreamcast Mini. Então, o Dreamcast, ele tá sendo mais pedido que o Saturno. Então, até porque o tempo de vida do Dreamcast foi bem pouco, né? Embora seja algo que a SEGA já tenha pensado em produzir, infelizmente o console Dreamcast Saturn Mini, pelo jeito, está fora de questão, ao menos por enquanto. Ou seja, por enquanto eles não vão fazer isso aí. Mas eles pensaram em fazer isso, em relançar esses consoles. O grande problema é o custo de produção, né? Então, mais abaixo aqui, ó. De acordo com a SEGA, a recente pandemia Covid afetou os custos de produção do hardware, aumentando os valores. Devido a isso, produzir as partes necessárias para um Dreamcast ou um Saturno Mini seria extremamente caro, fora dos padrões para esse tipo de produto, né? E o Suki Okunari, responsável pela produção clássica... Perdão, responsável pela produção de consoles clássicos da SEGA, comentou sobre o assunto, né? E aí tem a palavra dele aqui, ó. Alguns de vocês podem dizer, isso não é um Saturno Mini? Ou eu queria um Dreamcast Mini? Não é o que pensamos a respeito disso, né? E aí o desenvolvimento de novas placas está estagnado devido ao coronavírus. Claro que seria um produto bastante caro em termos de custo. Então, referente ao custo, sai muito caro produzir um Dreamcast Mini e um SEGA Saturno Mini. Eu já peço para... Antes de eu terminar aqui, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal do colecionador. Dá essa força para a gente aqui, que o despertador tocou ao vivo aqui. E é claro, né? Ele finaliza aqui, ó. Parece que a possibilidade de vermos uma versão Mini desses dois consoles está descartada no momento. Com os custos não justificando a produção. No entanto, quem sabe quando as coisas normalizarem, não veremos eles finalmente sendo lançados. Ou seja, a SEGA pretende lançar um SEGA Saturno e um Dreamcast Mini. Eles já tem o público para isso. O público está pedindo, eles querem. Mas assim como o Sr. Valdemir Rodrigues, CEO da Tectoy Soberano, falou que trazer determinados consoles, produzir um novo console, seria caro demais devido aos componentes. A SEGA também está passando pela mesma dificuldade, né? E aí o Dreamcast teve o seu tempo de vida extremamente curto. Foi exatamente o que eu falei no começo de vida, né? Ainda mais que conseguiu entregar diversas franquias famosas até hoje, como Shenmue, Soul Calibur, Phantasy Star Online. Jogos que os fãs certamente adorariam rejogar. Enquanto isso, olha que legal, lembra da notícia bombástica que eu falei? Agora é a hora. Enquanto isso, o Mega Drive 2 Mini será lançado no Japão em outubro de 2022. Ainda nesse ano, né? Para ser mais preciso, dia 27 de outubro. O console virá acompanhado com mais de 50 jogos de Mega CD e Mega Drive, além de títulos inéditos, que nunca foram disponibilizados para os consoles originais. Ou seja, o Mega Drive 2 Mini vai lançar jogo novo. Olha que interessante. E vai ter 50 jogos. Então, a SEGA se esclarece a respeito desse tema da galera estar pedindo aí um novo console, né? Então, está muito caro, está inviável, o preço final para o consumidor vai sair muito alto. Então, eles vão esperar. Eu vou pedir para vocês que estão acompanhando o canal se inscrever, deixar o seu like, assistir os últimos vídeos aqui do canal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Comenta aí o que vocês acharam dessa notícia.